O Brasil é um país abençoado por Deus, cara, mas amaldiçoado pelos homens, não é mesmo? Ó, o Brasil, eu acho que o Brasil, cara, foi feito igual eu. Quando Deus me desenhou, ele tava namorando, né? Ele me pincelou com uma calma, cara, porque o Adão, ele levou sete dias pra fazer, né? Eu acho, alguma coisa assim. Eu, ele deve ter levado uns sete anos. Não, bom poeto, eu e a Iaia, Deus levou uns sete anos pra fazer. E Adão, ele só deu uma... Ele deu um... Ele fez um... Soltou um barro lá na hora que ele foi no banheiro, lapidou o Adão ali e fez, né? Eu e a Iaia, é uma parada de uns sete anos, assim. Manja? Uns sete anos fazendo. Quando Deus te desenhou...